Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Amém. Ladainha, Maria passa na frente da minha vida. Da nossa vida, Maria passa a frente, dos meus anseios e receios, Maria passa a frente, das nossas intenções e necessidades, Maria passa a frente, dos nossos desejos e dos nossos sentimentos, Maria passa a frente, dos nossos pensamentos e das nossas vontades, Maria passa a frente, da nossa imaginação criativa e fantasiosa, Maria passa a frente, dos nossos projetos, sonhos e aspirações, Maria passa a frente, dos nossos ideais e objetivos, Maria passa a frente, das nossas lembranças e das nossas memórias, Maria passa a frente, da nossa liberdade e das nossas posturas, Maria passa a frente, das nossas atitudes e das nossas palavras, Maria passa a frente, das nossas noites e dos nossos dias, Maria passa a frente, de tudo que é importante para nós, Maria passa a frente, do que sentimos, de como sentimos, como estamos e do que precisamos, Maria passa a frente, do que nos sobra e do que nos falta, Maria passa a frente, de tudo aquilo que já fizemos, Maria passa a frente, de tudo que ainda nos resta fazer e ser, Maria passa a frente, da nossa luta contra o pecado, Maria passa a frente, da nossa vocação à santidade, Maria passa a frente, do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro, Maria passa a frente, vai abrindo estradas e caminho, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações, a mãe vai à frente, os filhos protegidos seguem seus passos, Maria passa a frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver, mãe cuida de tudo que não está ao nosso alcance, tu tens poder para isso, mãe vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações, termina com ódio, os rancores, as mágoas e as maldições, tira os teus filhos da perdição, Maria tu és mãe também porteira, vai abrindo os corações das pessoas e das portas pelo caminho, Maria eu te peço, passa a frente, vai conduzindo, ajudando, curando os filhos que necessitam de ti, ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção, só a senhora com o poder do teu filho Jesus pode resolver as coisas difíceis e impossíveis, amém. Amém. Esta oração pertence ao livro do Padre Marlon Núcio, crédito dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém. Amém.